Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Somente no mês de julho foram registrados cerca de 200 assaltos a ônibus na região metropolitana de Belém. Como prevenir a leptospirose? A audiência Altamira pede mais segurança nos presídios. O mercado fitness no Brasil movimenta mais de 2 bilhões de dólares por mês. O campus universitário da UFPA de Tocantins comemora 30 anos de história. E na entrevista de hoje vamos falar de produtos com validade vencida. Hoje é quarta-feira, 16 de agosto, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de segurança e assaltos em coletivos. Dados do Sindicato dos Rodoviários do Estado do Pará apontam que somente no mês de julho deste ano foram registrados cerca de 200 assaltos a ônibus na região metropolitana de Belém. A insegurança não assola apenas quem utiliza os coletivos. Os donos de automóveis também sofrem com os assaltos. Pensando na segurança, dois empresários desenvolveram o botão do pânico que já é instalado em automóveis particulares e está em discussão para a implantação nos coletivos. Daniel já foi vítima de assalto em Belém. Estava no carro com a namorada quando tudo aconteceu. No meu carro particular mesmo, quando eu estava saindo, tive uma situação que três miliantes entraram atrás do carro e fizeram assalto, levaram as pertences pessoais. São assaltados por dia aqui em Belém cerca de seis carros. Se pensarmos no transporte coletivo, esse número é ainda maior. Somente no primeiro semestre deste ano foram mais de mil assaltos. Diante dessa realidade, dois empresários aqui de Belém, em parceria com o campo de ciência e tecnologia da UFPA, desenvolveram o botão do pânico. Funciona da seguinte forma, você tem acionadores dentro do seu veículo, na mala, no banco dos passageiros, motorista e devidamente colocados dentro do veículo que você fica sabendo onde eles estão posicionados e num momento de emergência, você aciona esse sistema, se você estiver com melhante dentro do seu carro ou estiver passando por algum problema dentro do seu carro e for necessário, precisar de ajuda, você aciona esse sistema, as placas do seu carro aparecem, a mensagem dizendo que o seu carro está passando por um problema vai estar lá SOS, socorro, assalto em andamento e essa mensagem é enviada por GPS para a nossa central de monitoramento ou para uma central cadastrada, pré-determinada pelo usuário, aonde ele quer que seja monitorada até mesmo pela própria CIOP, essa mensagem de chegar lá dando o posicionamento do carro naquele exato momento. Daniel já colocou o sistema no carro e acredita que se tivesse a tecnologia antes, não teria sofrido o assalto. No momento da outra vez que me fizeram o assalto, a gente ainda ficou dando uma volta na cidade e com certeza se eu estivesse com esse sistema hoje que eu tenho no meu carro, as pessoas visivelmente a ver, né, atrás do carro e também a equipe da Sicuris acionar o CIOP juntamente com a Polícia Militar para poder fazer a localização do veículo. O botão do pânico começou a ser desenvolvido há dois anos. Nesse tempo, já se tem a discussão sobre a utilização nos transportes coletivos. Mas com a incidência dos assaltos a ônibus, a gente passou a desenvolver um pouquinho mais e conseguiu agregar a parte de ônibus. O ônibus acontece da mesma forma. Ficam os botões dentro dos ônibus, tanto para os passageiros, quanto para o cobrador e para o motorista, está posicionado e se porventura for necessário, o motorista pode acionar, o botão ou o cobrador ou o passageiro aciona, os letreiros de fora e da placa se acendem e enviam uma mensagem por GPS para a central de monitoramento, que pode ser também o CIOP ou uma central particular. Essa mensagem é recebida e a gente começa a monitorar o ônibus e a movimentação que está havendo. O sistema está patenteado e deve se expandir para outros estados brasileiros. A ideia é dar mais segurança aos condutores de veículos e seus passageiros. Se todo mundo ficar sabendo, toda a sociedade ficar sabendo, que a partir desse momento, quando é acionado na placa do veículo, uma mensagem de alerta dizendo que o veículo está sendo roubado, e todo mundo interagir e informar que está havendo aquele assalto ali, as autoridades conseguem ter maior eficácia e conseguem tomar providências naquele exato momento, bem mais rápido. E ainda falando em segurança, o levantamento da superintendência do sistema penitenciário do Pará mostrou que a maioria dos presos em flagrante levados a julgamento ficam na cadeia. O percentual é de 60%, sendo o Brasil o país que mais encarcera pessoas no mundo. Do total de 3.332 presos em flagrante apresentados a um juiz no Fórum Criminal de Belém, 1.943 tiveram a custódia provisória convertida em prisão preventiva 24 horas depois. Ou seja, um total de 57,81% dos presos ficaram encarcerados. Os dados são de levantamento realizado pela superintendência do sistema penitenciário do Pará e levam em consideração o período de setembro de 2015 a junho de 2017. O levantamento também mostrou que 1.385 pessoas ganharam a oportunidade de responder ao processo em liberdade após a aplicação de medidas cautelares, sendo 164 com monitoramento eletrônico e os demais, 1.221 sem monitoramento. Um único preso provisório recebeu ordem de prisão domiciliar e outros três foram enviados ao Hospital Geral Penitenciário. Segundo dados do Ministério da Justiça, com 600 mil presos, o Brasil é o quarto país do mundo que mais encarcera pessoas. Nesse universo, 40% dos detentos são presos provisórios, ou seja, aqueles que ainda não foram sequer julgados. E agora nós vamos falar de saúde. Uma mulher de 50 anos faleceu na semana passada com suspeitas de leptospirose no bairro da Pedreira, aqui em Belém. Márcia Nazaré dos Santos Faria morreu 17 dias após o aparecimento dos primeiros sintomas. A leptospirose é uma doença comum no período mais chuvoso da nossa região, mas pode aparecer durante todo o ano, principalmente pela falta de higiene. Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, assinando o Ministério da Saúde, em Belém, no ano de 2016, foram 45 casos confirmados, dos quais 7 evoluíram para óbito. Até junho de 2017, segundo a Secretaria Municipal de Belém, há 35 casos de leptospirose confirmados e 4 mortes. A doença é infecciosa. A leptospirose é uma doença infecciosa aguda transmitida pela urina do rato. Então, é uma bactéria que está na presença do rato. O rato não adoece, ele fica sempre eliminando através das vias urinárias. Então, a pessoa adquire leptospirose exatamente no momento em que teve contato com a água ou com as discretas do roedor. Tipo assim, você pisou na água infectada, né? E precisa de uma solução de continuidade, ou seja, um ferimento na tua mão, no teu corpo, para que a bactéria possa entrar. Mas não acaba aí. Você pode pegar também a leptospira através da ingestão de alimento e água contaminada. A leptospirose tem uma sazonalidade, sendo muito frequente no período mais chuvoso da nossa região, que vai até o mês de junho. A incidência começa no mês de dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, e cai. Não quer dizer que nós não temos leptospirose o ano todo. Mas só que o pico maior, a incidência maior, ocorre exatamente no período do inverno amazônico. Onde, naturalmente, aumenta o volume de água na cidade e as pessoas, em contato com essa água de lama, água de esgoto, se tornam vítima do processo infeccioso. Em geral, a leptospirose é autolimitada, costuma evoluir bem e os sintomas regridem depois de três ou quatro dias. Entretanto, essa melhora pode ser transitória e a doença pode levar a óbito. Então, ela tem a febre, ela tem a pele amarelada, ela tem náuseas, tem vômito, tem uma série de sintomas sugestivos. E, obviamente, as pessoas, ao sentir esses sintomas, recomenda-se que procure o atendimento médico, né? Porque é uma doença, quanto mais precoce, como todos os agravos, né? Mas, sobretudo, a leptospira, ela exige um diagnóstico mais preciso para que você possa ter, a classe médica, possa, obviamente, reter a doença em tempo, para que ela não venha a se complicar. Apesar de ser uma doença comum em nossa região, a leptospirose pode ser prevenida com ações simples, como, por exemplo, manter os espaços sempre limpos, impedindo o acesso dos animais ao lixo orgânico. O maior transmissor, lembrar que é o rato, mas outros animais transmitem. O porco, o cachorro, o cavalo, enfim, esses animais também podem transmitir. O contrário do rato, que, eventualmente, tem alberga, mas não adoece, esses outros, ao adquirir desse roedor, em convalescência ou em estado de doença, eles podem, da mesma forma, transmitir a leptospira através da urina. Então, você pode se prevenir da leptospirose tomando as medidas básicas de higiene, né? Por exemplo, manter o ambiente limpo, o rato odeia limpeza. Então, manter o quintal limpo, tira, entulhe o resto de construções inservíveis, né? Manter os alimentos bem guardados, armazenados, não colocar lixo orgânico na rua ou no quintal, né? Bloquear o acesso desse roedor dentro da tua casa, colocando tela nos ralos, nos locais de acesso, né? A água é difícil, né? Nós estamos falando aqui de 4A, água, alimento, acesso e abrigo. A água é difícil porque a água, ele encontra naturalmente na natureza. Mas medidas básicas, medidas simples de higiene, protezendo a alimentação, não deixando ele acessar na tua casa e tirando os entulhos para que eles não venham transformar esses locais em abrigo, você já está fazendo uma grande coisa. E, obviamente, em situações alarmantes, onde a população de roedor é muito grande, há necessidade de fazer a derratização. A sugestão para a entrevista de hoje veio de Altamira. Já se tornaram comuns os relatos de consumidores altamirenses em relação a produtos vencidos nas prateleiras de supermercados e mercados do município. O resultado é assustador, pois mostra um cenário muito complicado, já que boa parte dos consumidores não tem o hábito de conferir prazos de validade, nem tampouco a composição dos produtos que adquire. A entrevista de hoje, Larissa Cristina, conversa com o advogado Paulo Barradas sobre produtos com prazo de validade. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Como você mencionou, esse problema da exposição de produtos com prazo de validade vencidos nas prateleiras de supermercados e mercados de Altamira é muito frequente. Por isso, a gente resolveu falar sobre esse assunto justamente pela sugestão de um telespectador lá da região sudoeste do Pará. Se você quiser participar da nossa entrevista também, envie pra gente perguntas, comentários pelo nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Hoje, o advogado Paulo Barradas vai falar com a gente, então, sobre esse assunto voltado principalmente pra região de Altamira. Só que, Dr. Paulo, quando a gente pediu pras pessoas participarem com a gente dessa entrevista, muitas pessoas mandaram sugestões para a nossa surpresa. Pessoas aqui de Belém, de Barca Arena. Então, a gente vai aproveitar pra falar também, tirar dúvidas dessas pessoas. A gente vai começar falando sobre uma dúvida da Rosana Almeida. Ela é do bairro da Marambaia, aqui em Belém. Ela diz assim, que ela comprou um produto no Mercadinho e ela só foi perceber que o produto estava com prazo de validade vencido três dias depois, quando ela foi usar esse produto. Aí ela pergunta, ela não pegou nota fiscal. Ela pode reclamar? Como ela vai reclamar? Pois é. Infelizmente, o problema de relação de consumo não se restringe à belíssima Altamira. O povo de Altamira receba todo o nosso carinho aí. Altamira lembra chocolate, né? Então, na compra do chocolate e, obviamente, de outros produtos, a gente tem que sempre estar atento aí ao direito do consumidor. Para que se comprove a relação de consumo, é necessária a nota fiscal, a nota de compra. Então, não pode faltar. É imprescindível que o consumidor tenha a nota de compra. Mas, se no Mercadinho, onde a telespectadora adquiriu aí o seu produto, ele normalmente não emite a nota, aí a culpa por não haver nota não é do consumidor. O consumidor tem que voltar lá e o fornecedor vai ter que acreditar na palavra do consumidor que aquele produto foi adquirido lá. É importante dizer o seguinte, estando violado ou não estando violado, deslacrado, aberto, ou seja lá o que for, se no momento da compra aquele produto já estava fora do prazo de validade, esta prática é abusiva e o fornecedor tem que trocar o produto, aberto, fechado, usado, não usado, a compra dele foi nula e a gente tem que voltar desde o momento em que aconteceu, que ocorreu a nulidade. E aí a gente entra na seguinte questão, existe um prazo para retornar ao estabelecimento e solicitar a troca do produto? Absolutamente nenhum prazo, desde que o consumidor comprove que no momento da compra o produto já estava fora da validade, porque vê bem, é uma situação eu já comprar fora da validade, outra situação é eu comprar, demorar para usar, e essa minha demora implicar na perda do prazo de validade. Na segunda alternativa, a responsabilidade é do consumidor, mas na primeira alternativa, a responsabilidade é do fornecedor e a qualquer momento o consumidor tem direito de reclamar. A gente vai agora com a dúvida da Antônia Cristina, que ligou para a gente, ela é de Barcarina, e ela diz o seguinte, o local onde ela adquiriu um produto vencido, se recusou a realizar a troca desse produto, alegando que ela não deveria ter aberto, ou seja, violado, a embalagem desse produto. Ela só viu que estava vencido quando ela abriu a caixa. Pois é, a Bela Barcarina aí da Praia do Caripi também recebe o nosso carinho. Isto não tem nenhum fundamento. O fato de estar aberto, de não estar aberto, não altera o fato de que quando a consumidora adquiriu o produto, ele já estava fora do prazo de validade. Isto não torna legal a venda. A venda foi ilegal desde o seu início e deverá ser substituído o produto, defendido e garantido o direito do consumidor. Nesse caso, o estabelecimento não querendo trocar esse produto? O estabelecimento não querendo trocar, o consumidor tem que procurar o Procon, se houver Procon na sua cidade, se não houver pode procurar a delegacia de polícia porque isso é um crime contra o consumidor. Agora a gente vai entrar na dúvida do Luiz Ribeiro. Ele sim é de Altamira. A gente agradece a sua participação e a sugestão que você deu para a gente abordar este tema. Ele diz assim, olha, ele gosta muito de vinhos e passa vários minutos no supermercado escolhendo aí novas opções. Certa vez ele comprou uma garrafa de um vinho português para degustar durante o almoço. Ao experimentar, no entanto, ele teve uma surpresa desagradável. O vinho estava com gosto de vinagre. E ele diz assim, que vinho não tem prazo de validade e ele acabou, então, jogando fora essa garrafa. Ele não voltou para reclamar. Ou seja, nesse caso de produtos que não tem o prazo de validade, como ele pode interceder? Pois é, minha solidariedade aí ao Luiz Augusto, né? Luiz Ribeiro. Luiz Ribeiro, da Bela Altamira. Eu também, Luiz, aprecio muito um bom vinho. O vinho, ele tem uma situação especial. Ele não tem prazo de validade, mas ele tem que ser acondicionado de uma forma correta. A rolha do vinho, ela existe para evitar que chegue o oxigênio, que o oxigênio entre em contato com o vinho para que não ocorra a oxidação. E aí o vinho, ele tem que ser guardado antes de ser vendido, deitado, que é para que o líquido do vinho molhe a rolha, deixando a rolha sempre robusta, impedindo de passar o oxigênio por ali. Se o vinho foi guardado em pé, a rolha ressecou, afinou e permitiu a passagem do oxigênio. Então não é uma questão de validade ou não validade. O produto, ele foi mal acondicionado. Responsabilidade, entanto, integral do fornecedor, volte no supermercado, mostre a sua nota fiscal e exija a troca do seu produto. Se não houver, busque a rede de proteção ao consumidor que você tem direito, viu? Outra dúvida que a gente tem, doutor Paulo, é do Diego Bravo, da cremação. Ele diz que viu um preço marcado e aí a gente vai entrar, então, Diego, na outra questão, que o problema comum nos supermercados também é a divergência de preços. Não é relacionado à validade, mas está de acordo com o tema de supermercados. Ele diz assim, que ele viu um preço marcado na prateleira e ao chegar no caixa, o preço cobrado foi outro. Ele reclamou, mas pediram para que ele aguardasse o gerente, que demorou muito a vir. Depois de muito tempo para tentar solucionar a situação, ele acabou desistindo e pagou esse valor mais caro. Isso acontece com frequência. Pois é, acontece, e não só o que aconteceu com o Diego. Isso acontece em supermercados, mas acontece também em bares e restaurantes, que às vezes, maliciosamente, tem dois, três cardápios diferentes, com preços diferentes. Isso é uma prática vedada, proibida. Isso não pode ocorrer nem no supermercado, nem em lugar nenhum. Se você foi vítima disso, como foi o Diego, você deve seguir a orientação da lei. A orientação da lei é quando mais de um preço for oferecido para o mesmo produto, o consumidor tem o direito de pagar o mais barato. Isso acontece, por exemplo, foi muito comentado há algumas semanas, em festa, que para a mulher o preço do ingresso é um, para o homem o preço do ingresso é outro, e uma pessoa de Brasília, um consumidor de Brasília, ingressou em juízo pedindo o direito de pagar o ingresso feminino, que era o mais barato, porque o serviço ia ser o mesmo e conseguiu. Então, a partir daí, é proibido cobrar preços diferentes de ingressos. Enfim, havendo pluralidade de preços, vale o mais barato. Se o seu fornecedor não quiser se dobrar a letra da lei, simples, 190, chame a polícia, entregue a situação à polícia, porque é um crime contra o consumidor. Outra dúvida, voltando à questão da validade dos preços, é do Cícero de Águas Lindas. Ele percebe que muitos supermercados fazem promoções quando aquele determinado produto está para vencer, chegar na data de validade. Ele quer saber se isso é legal. Pode. O que o supermercado ou nenhum outro fornecedor pode é vender o produto fora do prazo de validade. Mas dentro do prazo de validade, é lícito diminuir o preço para aquele produto não concluir o seu prazo de validade na prateleira, em exposição, sem ser adquirido, sem ser consumido. Não há problema nenhum. desde que, repito, o produto esteja dentro do prazo, apesar de próximo ao seu final. Porque até o final do prazo de validade, a qualidade do produto é garantida. Então, se é um remédio, ele é eficaz. Se é uma comida ou qualquer tipo de alimento, tem lá as suas qualidades nutricionais preservadas. Enfim, o produto, ele está correto, ele está normal, como se um produto novo fosse. Então, até o final do prazo de validade, ele é normal. A partir daí, é proibida a sua comercialização, mas no finalzinho do prazo de validade, é possível sim. E, doutor Paulo, no caso da pessoa chegar no supermercado e encontrar a exposição àqueles produtos vencidos, o que o consumidor pode fazer? O consumidor deve imediatamente denunciar, o correto é denunciar, as autoridades da área do consumidor, principalmente ao PROCON. Mas, por uma questão de bom senso, às vezes, o gerente ou o dono do estabelecimento não sabe que aquele produto está vencido. Informe, olha, isso tem que ser retirado da prateleira porque já está tudo vencido. Normalmente, os fornecedores retiram imediatamente. É difícil uma situação dolosa, proposital, onde o fornecedor colocou em exposição produtos vencidos. Então, é bom avisá-lo. Se a prática continuar sendo mantida, aí sim, informar o PROCON. Também a gente pode... Ou a saúde pública também, a Secretaria de Saúde do município. A gente pode esclarecer, no caso de Altamira, os consumidores falaram para a gente que não existe um PROCON na região, por isso eles têm essa dificuldade de fazer essa reclamação. Quando não tem o PROCON, doutor Paulo? Não havendo PROCON, eles podem buscar a polícia, eles podem buscar a justiça e eles podem buscar a saúde. Quando o problema for de afetar a saúde, é o caso do produto que já está fora do prazo de validade e já pode estar, por exemplo, em estado de putrefação. A sua integridade não é mais garantida. Então, aí é um caso da Secretaria de Saúde do município que pode atuar em favor do consumidor. Mas, se não houver nada disso, polícia. A polícia existe em todas as cidades do nosso imenso estado e, como se trata de legislação criminal, porque existe o crime contra o consumidor, a polícia está apta a atuar. Se nada disso tiver, busque o defensor público de sua cidade, busque o promotor de sua cidade e vá até o juiz reclamando deste abuso para que não aconteça mais. Tá certo, doutor Paulo. A gente agradece os esclarecimentos e se você quiser participar da nossa entrevista, quiser enviar aí suas perguntas ou falar para a gente dos problemas que ocorrem na sua região, você pode mandar para a gente através do WhatsApp o nosso código de área 91 e o nosso número é 988023444. A gente aguarda a sua participação. O advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quartas-feiras para falar aí sobre os direitos do consumidor. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. Agora vamos falar de habitação. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística apontam que na capital paraense há um déficit de quase 72 mil moradias, ou seja, 115 mil famílias não possuem habitação adequada. Segundo o IBGE, isso acontece, o déficit habitacional é calculado a partir da soma de quatro fatores domicílios precários, renda da população e coabitação familiar quando o mar de uma família vive em um mesmo imóvel. Além de Belém, o órgão aponta as péssimas condições de moradias em Ananideua, Castanhal, Marituba, Santa Isabel, Benevides e Santa Bárbara. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. A previsão para a capital paraense é de tempo nublado. Chuvas estão previstas e podem acontecer ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 34. Já no Nordeste Paraense e na cidade de Bragança, a previsão é de tempo aberto, sem previsão de chuvas. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 32. E na cidade de Redenção, no Sudeste Paraense, a previsão é de tempo encoberto, mas sem previsão de chuvas. As temperaturas variam entre 22 a 34 graus. O trânsito na rua Sideral entre a passagem Ceará e Augusto Montenegro no bairro do Parque Verde aqui em Belém será interditada para que seja realizada a drenagem na área para as obras do BRT. A intervenção será realizada na próxima segunda-feira, mas as linhas Sideral, Presidente Vargas e Jardim Sideral, Praça Dom Pedro II, que fazem viagem pelo local, já terão os itinerários alterados a partir de amanhã, quinta-feira. No sentido Bairro Centro, as linhas de ônibus seguirão pela Rua São Pedro, Rua Sideral, Passagem Ceará, Avenida Brasil, Rua São Pedro, Avenida Mário Covas, Avenida Augusto Montenegro, a destino. Já no sentido Centro-Bairro, as linhas farão o caminho inverso, a mudança vai durar até a conclusão dos serviços. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias, é só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, o número é 988023444, aí você informa o seu nome e a sua cidade. Agilhe os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da Família Nazaré, você pode ligar para o 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, a audiência em Altamira pede mais segurança nos presídios. O mercado fitness no Brasil movimenta mais de 2 bilhões de dólares por mês. O campus universitário da UFPA do Tocantins comemora 30 anos de história. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos voltar a falar sobre segurança. E hoje aqui no Nazaré Notícias já falamos sobre as estatísticas de assaltos a ônibus. Agora vamos falar sobre a fuga de presos. preocupados com a situação vivenciada no Estado do Pará, órgãos que atuam no setor de segurança realizaram uma audiência em Altamira para pedir uma ação mais eficaz contra as fugas em presídios paraenses e roubos a bancos e agências dos Correios no interior do Estado. Em 2017, 141 presos conseguiram escapar das cadeias da região metropolitana de Belém. Ao todo, 20 fugas foram registradas. A polícia recapturou 40 presos, mas a maioria continua nas ruas. O Pará tem hoje 45 presídios com capacidade para 8.600 presos. 15 mil criminosos, no entanto, estariam dividindo as celas, o que representa 100% de superlotação. Cerca de 10 cadeias estão com as obras paradas e faltam agentes penitenciários para atender essa demanda. Segundo a Comissão de Segurança Pública da OAB, após as últimas duas fugas nos presídios paraenses, os números ficaram alarmantes. Há 10 dias, o Comando Militar do Norte disponibilizou 400 militares que, em parceria com a SUZIP, fizeram uma mega-operação no Centro de Recuperação Penitenciário Paraum, que fica em Santa Isabel. Durante a mega-operação, foram encontrados celulares, chips, armas, munição, mas o que realmente chamou a atenção é que 10 horas após a operação, mais uma fuga foi registrada no centro. A crise fica ainda mais aparente quando falamos do interior do Estado. Em menos de seis meses, quatro agências dos Correios foram assaltadas e cinco agências bancárias, alvo de criminosos. Há 10 dias, a ação de bandidos se concentrou em Medicilândia, a cerca de 70 quilômetros de Altamira, onde 20 homens fortemente armados aterrorizaram a cidade por quase uma hora e meia. A polícia afirma que está no encalço dos bandidos. A gente continua tentando colher informações e também fazendo incursões. Existe uma equipe da Polícia Civil lá da DRCO que está encarregada das investigações, por isso é importante essas incursões para que a gente possa obter informações que orientem esse trabalho investigativo da Polícia Civil. A gente continua fazendo incursões em todos os travessões, no sentido de ter essas informações, acesso a essas informações e assim poder repassar a Polícia Civil que é responsável pela investigação e que eles possam concluir a investigação e chegar à autoria desses fatos. Mas para a OAB, isso não é o suficiente para dar à população a sensação de segurança. A impressão é de que nós vivemos em realidade em uma verdadeira guerra civil e isso é, eu não tenho dúvida nenhuma, um completo resultado da omissão do Estado no caso do governo estadual. Nós temos o nosso Estado por todas as regiões, seja a região metropolitana, oeste, sul do Pará, sudeste, nós temos uma marcha de violência que só faz crescer e cresce a cada dia mais. e vai continuar crescendo enquanto o Estado for omisso. Omisso com relação às políticas públicas de educação, de inclusão social e também nas políticas de repressão, no caso, as políticas de segurança pública. Segundo o membro do Conselho Federal da OAB, a falta de investimento em políticas públicas se reflete na insegurança sentida nas ruas. Os criminosos estariam dando respostas ao Estado, mandando um recado sobre o controle e isso seria alarmante. No caso de Altamira, o caso é ainda mais latente, já que a região recebeu um mega empreendimento que destinou cerca de 140 milhões de reais para a área de segurança pública. Mas o que se vê nas ruas é o descontrole social. Essas mazelas já eram esperadas, né? Quando o projeto econômico foi anunciado para cá, para a região, nós sabíamos que ele traria um desenvolvimento, mas junto com ele também as mazelas sociais, elas seriam grandes e como de fato foram. Altamira hoje vive essa crescente na criminalidade em razão desta mazela e é preciso que as autoridades possam atuar com veemência, né? Como eu falei, é claro que existe a necessidade de serem implementadas políticas sociais, desenvolvimento, que possam diminuir a desigualdade social, mas também há uma clara e inequívoca necessidade de que sejam implementadas políticas de segurança pública efetivas, não projetos de política. De acordo com a AB, em um primeiro momento, a falta de investimentos para os órgãos de segurança pública eram o problema. Cidades pequenas com pouco policiamento se tornaram alvos desses criminosos, mas agora o problema seria outro, a falta de políticas públicas na área de educação e geração de emprego. Sem perspectivas, os jovens teriam acesso fácil a drogas e armas e esse assunto, segundo a OAB, precisa ser tratado pelo Estado de forma séria e urgente. Enquanto o governo também, as políticas, elas forem políticas que só visem a atingir as consequências, nós não vamos conseguir dar conta dessa crescente de criminalidade. Nós não deveríamos estar preocupados em construir presídios, nós deveríamos estar preocupados em construir escolas, construir hospitais, fornecer a estrutura para que as regiões possam se desenvolver economicamente e isso possa diminuir a desigualdade social. Mas nós não conseguimos fazer isso e também não conseguimos construir os presídios. Então, o caos, a crise na segurança pública, ela ocorre exatamente em razão desses dois fatores. E de janeiro a julho deste ano, a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará registrou 20 ocorrências de tentativas de fuga dos presídios do Estado, além de três resgates de presos com um total de 141 fugitivos. Desse total, 40 já foram recapturados e 101 continuam foragidos da Justiça. O caso mais recente ocorreu na madrugada do último dia 3. Pelo menos 27 detentos fugiram do Presídio Estadual Metropolitano 1 em Marituba na região metropolitana de Belém. Em contrapartida, ainda há um elevado quantitativo de presos provisórios ou temporários. Aqueles acusados de um determinado crime permanecem presos aguardando julgamento, o que cria um cenário de superlotação nas unidades prisionais. O mercado fitness no Brasil movimenta mais de 2 bilhões de dólares por mês, gerando oportunidades de emprego e negócio. A participação dos esportes no PIB brasileiro atingiu a marca de 67 bilhões de reais em 2011 e cresceu 1,9% em 2016. Os dados mostram que o mercado fitness está em alta. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Esporte, no Brasil existem cerca de 30 mil academias, 8 milhões de alunos matriculados, que geram uma economia de 2,5 bilhões de dólares, quase 8 bilhões de reais. Essa realidade promove um aquecimento no mercado e gera novas oportunidades de negócios. Inicialmente, a concepção era de, nesse local aqui, se abrir uma clínica odontológica. Os proprietários da academia são donos de uma rede de clínicas odontológicas e, inicialmente, se pensou nisso. Mas, depois de um processo de estudos, se verificou a necessidade que o mercado tem de um atendimento mais qualificado. Entendeu? E, desde a avaliação física que nós fazemos aqui, esse atendimento é direcionado para os fins que os alunos nos propõem. A proposta não é nossa. O aluno chega aqui com a sua proposta e nós desenvolvemos o atendimento dele dentro dessa proposta. Com tantas academias no mercado, esta resolveu ter um diferencial para crescer no negócio. Alguns estudos realizados há um ou dois anos atrás mostraram que somente 3% da população brasileira tenha alguma prática de atividade física regular. E esse mesmo estudo demonstrou uma elevação de 15% no índice de lesões provocadas pela inatividade física e por exercícios mal direcionados. Então, nós resolvemos investir nisso, na pouca prática de atividade física que existe em termos populacionais e nesse aumento de lesões. O crescimento do mercado fitness, além de gerar grandes negócios, gera bons empregos. Antigamente, você via muito a academia e atividade física como só estética. Hoje em dia, não. A gente vê, através de estudo, pesquisa, que é saúde, é o remédio hoje em dia para a população gerar, ter uma saúde bem melhor, qualidade de vida também. Aqui, os professores precisam ser bem qualificados e é uma exigência também dos alunos. A qualidade fez com que Ana Cláudia se recuperasse de lesões que antes precisariam de cirurgia. A melhorar o condicionamento físico na questão da saúde e principalmente em relação a esses problemas que eu lhe falei, de saúde, uma lesão no ombro, no joelho. E para mim é muito importante porque a recuperação é quase total já. E agora vamos falar de protestos. Manifestantes interditaram a PA 151 que dá acesso a Igarapé-Miri e outros municípios no Nordeste do Pará na manhã da última terça-feira e de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o protesto é realizado por moradores das vilas de Bom Jardim e Porto Grande que revidicam melhorias nas vicinais de suas vilas com troncos de árvores, pneus se posicionando no meio da rodovia o grupo bloqueou completamente o tráfego de veículos no local. Policiais militares acompanharam a manifestação no trecho interditado e negociaram a desobstrução da via. E falando em manifestação cerca de 600 representantes de comunidades remanescentes de quilombos e indígenas estão em Brasília em um ato em defesa do decreto 4.887 de 2003 que regulamenta a titulação territorial e é alvo da ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Carolina Guimarães tem mais informações. Para entendermos um pouco mais sobre o ato de hoje também o que acontece lá em Brasília está aqui ao meu lado a Valéria Carneiro ela que é da comunidade Pau Furado lá em Salvaterra Valéria muito obrigada por estar aqui conosco eu queria que você me explicasse um pouquinho o que acontece hoje por que esse ato? Bom, esse ato vem a partir da hoje vai acontecer às 14 horas a votação do decreto que regulamenta as comunidades tradicionais quilombolas em todo o Brasil então a partir desse decreto se cair esse decreto a gente perde todos os territórios e hoje todos os títulos se tornam inválidos por conta desse decreto. hoje qual é a realidade das comunidades quilombolas? Hoje a realidade das comunidades apesar do Pará ser o estado que mais titulou terra hoje a gente ainda tem um número muito grande de comunidades a ser titulada hoje com esse governo alega não ter recurso para indenizar as terras e com a votação se esse decreto se cair a nossa situação piora piora em que sentido? porque a gente não tem mais terras tituladas não se titula mais terra para os quilombolas vai ficar mais difícil? vai ficar mais difícil com certeza porque aí se cair o decreto a gente não tem mais direito a terra titulada Muito obrigada Valéria por suas informações esse ato acontece aqui em frente à Assembleia Legislativa mas representantes da maioria dos estados brasileiros se fazem presentes em Brasília também por conta dessa votação Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias E agora vamos falar de educação superior quilombolas indígenas alunos da Universidade Federal do Pará podem se inscrever para o programa Bolsa Permanência As inscrições vão até o dia 29 de setembro Os 60 anos da Universidade Federal do Pará marcam a história de grande parcela da população paraense No interior a universidade se tornou oportunidade de crescimento dentro dos próprios municípios transformando vidas e contribuindo para o desenvolvimento humano Foi assim em Cametá um dos 12 campos da UFPA o campus universitário do Tocantins Neste 2017 celebra 30 anos de história Uma universidade proporciona formar um conjunto de pessoas com conhecimento científico pautado na realidade para nela atuar E o campus universitário do Tocantins que chegou para esta região na década de 80 mais precisamente em 1987 contribuiu para a formação de sujeitos para trabalhar nas áreas de educação economia agricultura cultura e tantas outras que contribuem com o processo de desenvolvimento da região para melhorias do índice de desenvolvimento humano de cada localidade Hoje o campus Tocantins se faz presente em quatro municípios para além de Cametá constituindo aquilo que se chama de polos universitários São eles Mocajuba Igarapé-Miri Limoeiro do Ajuru e Oeiras do Pará Em 30 anos de existência o campus se modificou uma mudança que sai dos muros da universidade O campus universitário do Tocantins que chegou para essa região na década de 80 mais precisamente com as primeiras turmas em 87 ele vem contribuindo com a formação de sujeitos para atuar na educação para atuar na economia para atuar na agricultura para atuar na cultura para corroborar com o processo de desenvolvimento na região para melhorias do IDH de cada município e hoje nós estamos aí em quatro municípios para além de Cametá constituindo aquilo que nós chamamos de polos universitários O crescimento ao longo de três décadas é visível Somos um campus que quando começou ele tinha um funcionário da instituição Hoje ele tem mais de 25 técnicos administrativos e técnicos administrativos já com mestrado e outros caminhando para o doutorado Para além disso nós somos um campus que possibilita que um conjunto de sujeitos da região possam ter acesso ao ensino superior Hoje nós somos aproximadamente 3 mil discentes fazendo uma universidade pública gratuita e com qualidade social inserida Beatriz Sá confirma essa realidade Hoje faz o terceiro semestre do curso de educação do campo Uma graduação que possibilita ver a própria realidade de uma forma diferente O curso de educação do campo ele começa dentro da pedagogia começa dentro da pedagogia e da educação popular no sentido de empoderar um indivíduo que nasce no campo de como ele pode ser uma gente de produção de conhecimento e como ele pode ser uma gente de transformação dentro do espaço onde ele nasceu onde ele vive Beatriz é exemplo de um futuro profissional para o Baixo Tocantins Em 1987 a região não tinha muitos professores licenciados Hoje o que se vê em todos os municípios da região é um conjunto de pessoas formadas pela universidade a partir desta unidade da UFPA que é o campus do Tocantins Nós sabemos que muitos jovens não teriam condições de fazer curso superior em Belém pelas suas condições econômicas pelas suas condições de vida Então a universidade interiorizada ela permitiu essa formação e garantiu com que as instituições tenham pessoas qualificadas Nós somos hoje dez faculdades nós somos dez cursos Quando nós começamos na década de 80 os cursos vinham de Belém era o início Hoje nós temos um programa de mestrado em educação e cultura Quer dizer houve uma interiorização da pós-graduação estricto senso O que é isso? Formar pesquisadores na região O curso de mestrado do campus oportunizou que profissionais do município se qualificassem Gilma Lisboa por exemplo é da segunda turma de letras do campus Entrou na graduação em 1993 Hoje está no segundo ano de mestrado Para dentro do nosso município a vinda da interiorização a vinda do campus ela foi de suma importância uma vez que a gente pouco ou quase nada nós tínhamos de professores com a graduação Então particularmente para mim abriu portas porque a partir do momento que eu ingressei na universidade ingressei no curso de letras eu pude começar a trabalhar a atuar como professora no meu município e isso foi de grande valor porque a gente começa a ter novas perspectivas A universidade hoje por meio de sua flexibilização de cursos permite que cerca de 1.200 alunos tenham acesso ao ensino superior não só na sede mas em polos universitários Hoje o campus por meio da sua flexibilização de cursos ele garante que quase uns 1.200 alunos tenham acesso ao ensino superior não só na sede do campus que é o município de Canetá mas em polos universitários como Baião Mocajuba Oeiras e Limoeiro Esses polos universitários eles funcionam como se fosse o campo na década de 80 iniciando Então a história ela vai se replicando um dia quem sabe com uma nova universidade a Universidade Federal da Amazônia Tocantina Esses polos universitários eles se constituem campo dessa universidade a exemplo do que foi e do que é hoje o campus universitário Tocantins uma unidade da maior universidade da Amazônia que é a Universidade Federal do Pará E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso WhatsApp número é 988023444 Mas se você quiser ver nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Ajudes Meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém passa parte da Família Nazaré Ligue 4006 9211 O Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá Transcrição e Legendas